Estou convocando o torcedor, que acho que o torcedor a gente consegue crescer mais ainda no Santa Cruz. Espero que o torcedor entenda agora que possa ir e nos ajudar. É o tipo dos caras hoje, tem que ser mais pra nós, cara. Tem que ser mais pra nós. O que é que tem que fazer? Os caras não podem correr mais que vocês. Não é possível que os caras vão correr mais que vocês. Então bota na cabeça, joga o bolo. O próximo é o jogo do acesso, certo? O próximo é o jogo do acesso, na nossa casa, com nossos padrões, com nossos torcinhos. Não tire isso na cabeça, é isso que nós estamos demorando. Porque ninguém vai chegar em nós mais. É só isso que fica na nossa cabeça. Nós não só acreditamos. Nós somos nada, tudo e mostramos pra todo mundo, inclusive pra nós mesmos, que nós somos capazes. E se hoje nós estamos aqui com essa oportunidade, é o mesmo sentimento, é o mesmo pensamento, que vai ser a mesma vitória, eu tenho certeza, vamos fazer lá.